Alô, irmãos! Deus é bom! Diz a palavra do Senhor e a sua misericórdia dura para sempre. Que privilégio podermos estar aqui essa manhã. Não sei o horário que você vai estar participando dessa live, seja de manhã, tarde ou noite, mas que Deus abençoe a sua vida. Rica e abundante. Palavra de vida. Nós estamos aqui essa manhã. Deus colocou no meu coração o texto de Deuteronômio, capítulo 30, no verso 15 ao verso 20. Diz assim. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que o Senhor hoje te ordena, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás, te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e quiseres não dar ouvido, não quiseres dar ouvido e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses em serviço, então, hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão, para possuí-te. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-te a ele, por disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra, por essa breve meditação que o Senhor nos concede, junto aos nossos irmãos, em nome de Jesus. A vida é feita de escolhas. Todo dia, nós partilhamos dessa dádiva de Deus, que é poder escolher. E é interessante nós notarmos que Deus é um Deus de escolhas. Ele escolheu fazer o homem a sua imagem e semelhança. Ele escolheu Noé como aquele que iria dar preservação à humanidade. Ele escolheu Moisés, ele escolheu Abraão, ele escolheu Davi. Ele escolheu. Ele escolheu mandar o seu filho a este mundo, para que nós pudéssemos ser salvos através dele. Ou seja, Deus nos dotou e nos faz pessoas de escolhas. Esse texto de Deuteronômio é interessante por todo o contexto. Você pode depois pegar a sua Bíblia, ou agora mesmo que estiver acompanhando, quatro vezes a palavra hoje se repete, mostrando para nós que hoje foi no tempo de Moisés e hoje é tempo também de Deus nas nossas vidas, porque o amanhã, o amanhã não nos pertence. Mas dentro das escolhas que nós fazemos, eu queria pontuar três pontos que estão dentro do contexto Bíblia. Primeiro, o tempo da escolha é hoje. Talvez você esteja prorrogando algumas situações na sua vida e até uma palavra na língua portuguesa, procrastinando, deixando para amanhã, quando você deveria fazer hoje. Então, há escolhas que você irá fazer que podem ficar para amanhã, mas há certas questões que você tem que resolver hoje. E é interessante que quatro vezes a palavra hoje se repete nesse texto, mostrando para nós que Deus todo dia espera que nós escolhemos bem. A segunda coisa é que há duas escolhas. O texto mostra que há duas escolhas diferentes a serem feitas. Uma escolha nos conduz à vida, infelizmente, há outras escolhas que nos conduz à morte. Há escolhas que ficarão só no contexto da nossa vida, trarão sofrimento, trarão dificuldades à nossa vida, mas passarão. Mas há escolhas que são eternas. E para essas escolhas, a gente tem que ter um coração muito bem direcionado por Deus, principalmente quando Deus está aconselhando que nós devemos guardar os seus mandamentos, guardar os seus estatutos, os seus juízos, ou seja, guardar a sua palavra. E o terceiro princípio é que ele nos dá o caminho. Deus não nos deixou, ele não somente deu a opção de escolha, ele nos mostra o melhor caminho. Ele vai dizer para nós que, no versículo 18, ele diz assim, então hoje eu declaro que certamente perecerais, não permanecerais, devido às escolhas talvez erradas que nós fazemos no contexto sem a direção de Deus. mas ele diz também, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra ti. O que Deus propõe, irmãos? Ele propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se parássemos aqui, já seria bom demais, porque Deus já nos orientou, já nos aconselhou, já nos proporcionou uma escolha de vida. Mas ele diz ainda, escolhe a vida. escolhe a vida para que você viva bem e também a sua descendência. Ou seja, Deus não somente nos capacita, mas ele também quer que nós escolhamos bem. Escolher bem é escolher aquele que diz, se eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, como dizia um programa antigo, você decide. A escolha é sua. Mas Deus deixou para você uma proposta muito melhor. Escolhe, pois, a vida. Escolher a vida é escolher Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe as suas escolhas. Que sejam escolhas de bênção sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém.